Olá, veja os destaques de hoje no Umbra Notícias. Flagrante impressionante. Pneu de caminhão explode, mata mecânico em uma borracharia. Operação da Polícia Civil envolve mais de 80 agentes pelo Estado. O alvo da ação são traficantes que enviavam drogas pelo correio. Resultado de diversas apreensões de entorpecentes ainda estão sendo contabilizadas. E a prisão em flagrante de seis pessoas. A gente vai falar também sobre o aumento do salário mínimo. O que será que os gaúchos estão achando do novo reajuste? Porque aumenta R$ 18,00 e as coisas começam a subir tudo, né? Rede Umbra de Educação anuncia a abertura de seis novas faculdades de medicina no país. E você vai ver ainda os últimos ajustes para mais uma edição do Mismo Universo Rio Grande do Sul. As 22 candidatas estão desde quarta-feira passando por diversas etapas até o grande dia. E os ensaios já estão a todo vapor. O Umbra Notícias está começando agora. Um pneu de um caminhão explodiu e matou um mecânico em uma borracharia na região central do Estado. Na gravação dá para ver o momento em que o pneu explode. O mecânico de 28 anos morreu na hora. Ele estava realizando a manutenção de uma carreta. Outras quatro pessoas estavam na borracharia e testemunharam o momento dessa explosão. Nenhuma delas saiu ferida. O caso aconteceu em Santiago, na região central do Estado. A vítima fatal é Vinícius Saldanha do Carmo, que trabalhava no local há apenas nove dias. Ele chegou a receber atendimento no Grupo Hospitalar Santiago, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a gerência da borracharia, Vinícius era um profissional experiente e qualificado. Segundo colegas da vítima, o procedimento adotado por ele no momento foi padrão. É comum que mecânicos façam a inserção do ar no pneu para verificar a qualidade dele e consertar, se for o caso. Se existir algum erro ou problema, o pneu dá sinais, como o som, por exemplo. Testemunhas relataram que não houve um som diferente momentos antes da explosão. Agora, um laudo do Instituto Geral de Perícias deve apontar as causas desse acidente. O corpo de Vinícius vai passar por necrópsia em Santa Maria para indicar o que causou a morte. A Polícia Civil investiga o caso. Uma operação da Polícia Civil teve alvo traficantes que usavam transportadoras e até os correios para enviar drogas. Mais de 80 policiais participaram da operação. Foram seis meses de investigação para que um esquema interestadual de tráfico de drogas fosse descoberto. Os criminosos usavam transportadoras e até mesmo os correios para o crime. A Polícia Civil cumpriu 15 mandados de busca e apreensão domiciliar em casas e estabelecimentos comerciais em várias cidades aqui do estado. 85 agentes participaram da ação. Segundo a polícia, as drogas eram adquiridas pelos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Os investigados utilizavam os transportes rodoviários como forma de evitar a suspeita dos policiais. Assim, os entorpecentes chegam até os destinos como se fossem produtos lícitos. Na ação, foram apreendidos mais de 4 mil comprimidos de êxtase, 1,5 kg de maconha, 370 gramas de rachixe e vários frascos de anabolizantes. Drogas que alcançam um público elitizado, são drogas com qualidade elevada, drogas sintéticas, anabolizantes, produtos utilizados no ramo estético. Então, com o avançar da investigação, nós conseguimos identificar quais eram os destinatários dessas drogas. Além desses produtos, também foram encontrados remédios abortivos e itens estéticos que afetam a saúde pública. Esses materiais não tinham procedência e nem controle de qualidade. Grande parte dos produtos estavam embalados de forma discreta. Vários deles eram mencionados como utensílios domésticos, brinquedos e até mesmo livros. A investigação ainda continua com o objetivo de localizar e responsabilizar os outros integrantes do grupo criminoso. Seis pessoas já foram presas. O Rio Grande do Sul registrou mais três mortes por dengue no estado. O Centro Estadual de Vigilância e Saúde, vinculado à Secretaria de Saúde do estado, confirmou os óbitos ontem. Trata-se de um homem de 52 anos com comorbidade, residente em Namitok, outro homem, este com 59 anos de idade, também com comorbidade, residente em Ibirubá, e uma mulher de 81 anos com comorbidade, residente em Jaguari. A Secretaria Estadual de Saúde reforça sobre a importância de prevenção e também de procurar um atendimento médico logo ao sentir os primeiros sintomas. Os principais são febre alta, com duração de dois a sete dias, dores de cabeça, no corpo, nas articulações e atrás dos olhos, náusea e vômito, diarreia, mal-estar e manchas vermelhas na pele. Ao todo, são 18 mortes pela doença registradas no Rio Grande do Sul. O governo do estado distribuiu mais de 240 mil doses da vacina contra a Covid-19. O novo lote do imunizante foi distribuído pela Secretaria Estadual de Saúde. O novo lote de imunizantes foi distribuído pela Secretaria Estadual de Saúde ontem. Ao todo, mais de 240 mil doses de vacinas para atender todas as idades foram enviadas para as coordenadorias regionais de saúde. Entre as doses distribuídas foram 212.790 do tipo bivalente, 12.210 da Pfizer pediátrica, 16.170 da Pfizer Baby e 3.270 da Coronavac. A Pfizer pediátrica é destinada a crianças de 5 a 11 anos, enquanto a Baby para crianças de 6 meses a 5 anos. A Pfizer Baby também é indicada para ser reforço em crianças de 3 a 4 anos, com as duas primeiras doses da Coronavac. A bivalente é recomendada para a população com 18 anos ou mais e protege contra as variantes original do coronavírus e a Omicron. A decisão sobre um escalonamento ou não de faixas etárias fica a cargo dos gestores municipais. A distribuição de imunizantes pela Secretaria Estadual de Saúde ocorre de 15 em 15 dias ou com intervalos menores, caso doses extras sejam solicitadas pelos municípios. Ao todo, 814 mil e 489 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no Rio Grande do Sul. O salário mínimo teve um novo reajuste nesta semana. O aumento é para acompanhar a inflação, mas quem recebe a quantia percebe que o valor não é suficiente. O aumento de R$ 18,00 no salário mínimo passou a valer na última segunda-feira. O valor agora é de R$ 1.320,00. A correção é para que a quantia paga fique acima da inflação. Esse aumento de R$ 18,00 comparado com a inflação anterior, teve um pequeno reajusto acima da inflação. O salário, apesar de ser bastante baixo ainda na avaliação da maioria dos trabalhadores, R$ 1.320,00, mas já é um pequeno avanço. R$ 18,00 por uma família que ganha pouco, acaba fazendo bastante diferença. Mas a população percebe que esse aumento não acompanha a alta nos preços de alguns produtos. Porque aumenta R$ 18,00 e as coisas começam a subir tudo. Por exemplo, o gás agora já anunciaram que subiu de novo. Não compensa muito. Não adianta eles botarem R$ 18,00, que na real é R$ 0,18 centavos, e as coisas subiram tudo. O último levantamento do Diese mostrou que a cesta básica em Porto Alegre custa R$ 780,86. A pesquisa apontou que o salário mínimo deveria ser de mais de R$ 6.700,00 para manter uma família. Para os economistas, é impossível chegar a esse valor. No atual momento da economia, eu diria que é inviável o salário mínimo passar para R$ 6.000,00 num curto espaço de tempo. Os empregadores não teriam condições de ir a cá com todo esse custo em curto espaço de tempo. Mas já que a realidade é outra, a Lourdes é mais uma das gaúchas que precisa equilibrar o orçamento com o salário baixo que recebe. É que tudo aumenta, né? A carne, principalmente, aumenta. O ovo, eu estou apavorada. O ovo, o pão, então tudo é coisas assim do dia a dia, tudo é caro, né? A estimativa do Diese é que 60 milhões de brasileiros ganham um salário mínimo, o valor que para muitos é extremamente baixo. Isso é uma piada, isso é uma piada. Tu imagina só, se eu faço uma pergunta para qualquer um que me ouvir, entendeu? Quanto é um aluguel barato hoje? Para os economistas, o preço dos produtos está longe de se estabilizar. Teremos aí uns momentos de turbulência e diversos outros fatores também, como a questão, a própria questão política aqui no Brasil, desentendimento entre os políticos, diversas CPMI's aí sendo instaladas, e a gente percebe, pelo menos eu vejo o Brasil muito dividido nessa questão política. E isso gera um grau de risco e de incerteza também nos mercados. A Rede Ubra de Educação anunciou nessa semana a abertura de seis novas faculdades de medicina no país. Os novos cursos vão acontecer nas regiões norte e sul do país e estão com inscrições abertas até amanhã. A expectativa é começar a receber alunos ainda neste mês. Estão sendo ofertadas vagas em cada um dos seis municípios-sede dos novos cursos. Porto Alegre, Gravataí e São Jerônimo, aqui no Rio Grande do Sul, e também nos polos de Manaus, Palmas e Santarém. Além de termos a formação de excelentes médicos, também vamos oportunizar a melhoria do atendimento à saúde nesses municípios. Por isso, a criação desses novos cursos é uma grande notícia para todos. Os editais para a seleção dos novos alunos foram publicados na última terça-feira e as inscrições seguem até amanhã. As matrículas devem ter início no dia 15 de maio e as aulas estão previstas já para o dia 22 de maio. O Coro Sinfônico da OSPA vai estrear a nova temporada de 2023 com o Passeio Musical pelo Mundo. Os espetáculos já começam nesse sábado. O primeiro concerto de 2023, chamado Vozes do Mundo, acontece no próximo sábado, a partir das 5 horas da tarde, na Casa da OSPA, em Porto Alegre. O programa da orquestra vai apresentar cinco obras de diferentes países, Inglaterra, França, China, Rússia e Hungria. O objetivo é abranger desde nomes do passado e até grandes autores do contemporâneo. Toda a viagem musical vai ser conduzida pelo regente do Coro Sinfônico, Manfredo Schaimich, e vai ter a participação do cantor lírico, Roger Scarton. Todo o percurso do espetáculo vai começar pela música em inglês. O Coro Sinfônico da OSPA é formado por cantores voluntários que se dedicam a interpretar grandes obras do repertório coral sinfônico. Os ingressos para o espetáculo desse sábado já estão à venda no Simpla. Eles custam entre 10 e 50 reais. Também é possível acompanhar de graça toda a transmissão ao vivo no canal do YouTube da OSPA. Coro Sinfônico da OSPA 22 candidatas disputam o prêmio de beleza mais relevante aqui do Estado. O Miss Universo Rio Grande do Sul. O evento vai acontecer nesse sábado aqui em Canoas. E a nossa equipe foi até o hotel onde as candidatas estão hospedadas para acompanhar de perto os ensaios para esse grande momento. Os concursos de beleza já existem faz tempo, há muitas décadas. E cada ano que passa tem se adaptado às mudanças. A ideia principal a gente já conhece. Escolher quem tem beleza, simpatia e muito conhecimento para representar a mulher brasileira no cenário internacional. Os preparativos para o Miss Universo Rio Grande do Sul 2023 já estão rolando. O evento vai acontecer neste sábado, às 9 horas da noite, no Centro de Eventos Multihall do Parque Shopping Canoas. E a transmissão vai ser feita aqui pela Ubra TV. As 22 candidatas estão desde quarta-feira passando por diversas etapas até o grande dia. E os ensaios já estão a todo vapor. Só que essa edição vem com novidades. Mulheres casadas e com filhos e mulheres trans entre 18 e 27 anos também podem participar. É o que o Bebeto Azevedo explica para a gente. Esse é o novo regramento do Miss Universo. E nós, claro, do Miss Universo Rio Grande do Sul seguimos isso tudo. Eu penso que é um momento importantíssimo. É o momento das mulheres ocuparem realmente seus espaços. Não tinha motivo nenhum para que elas não estivessem participando, para que elas não estivessem aqui conosco. Realmente. E hoje a gente sabe que sim, elas podem estar aqui e devem estar aqui. Porque lugar de mulher é em todo lugar. No Miss Universo também. Todas elas. Venham, sejam felizes. É isso que eu acho que o Miss Universo diz. Ele acolhe, ele abraça, ele diz sim à diversidade, sim à inclusão, sim às mulheres diversas. Porque o mundo é diverso. E nessa edição a narrativa principal é a Era do OU. Onde o tema vai ser em busca de joias raras. O figurinista Chico Gonçalves é o grande idealizador dessa ideia. O que nós consideramos as Misses como pepitas de ouro. Elas são garimpadas nas suas cidades e vêm para cá e à medida do possível elas vão se transformando em joias. De eterna beleza. A gente não quer mostrar só uma mulher bonita, mas uma mulher atuante. Uma mulher que pode sair daqui das passarelas e se transformar em uma modelo de sucesso. Numa jornalista como você, numa atriz, enfim. Você que é mulher hoje que está inserida. Ela não quer ser só um produto de beleza. E sim um produto que faz alguma coisa, que tenha alguma voz para a sociedade. As 22 candidatas ainda vão enfrentar uma agenda cheia de preparativos e muitos ensaios. Só que as expectativas para o grande dia estão lá em cima. Nós estamos preparando um espetáculo. O pessoal aqui atrás está ensaiando muito, com afinco, com toda a determinação. E nós preparamos sim um grande espetáculo para apresentarmos para o Rio Grande do Sul as mais belas mulheres do Estado. Mas não belas só fisicamente, né? Nós queremos mulheres que sejam empoderadas, mulheres que têm condições de fazer trabalhos sociais, trabalhos humanitários, né? Mulheres que possam incitar as outras mulheres ao bem, a fazer o bem, a estarem bem, a uma maravilhosa autoestima, enfim. A que as pessoas consigam ocupar os seus lugares de excelência. Isso sim, o Miss Universo Rio Grande do Sul é um lugar de excelência. Olha, não esqueça que você vai acompanhar o Miss Universo Rio Grande do Sul ao vivo aqui na tela da Obra TV, nesse sábado, a partir das nove da noite. Olha, e não esquece também que logo mais às nove da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Brava Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho